Olha, 60 animais foram tirados de uma casa pela polícia civil. O resgate aconteceu durante uma operação para combater criadouros ilegais de animais da fauna silvestre. Foram resgatadas tartarugas da Amazônia das espécies peremas e muçuãs, que eram mantidas de maneira irregular nessa casa que fica em Belém, no Pará. O dono do local foi preso e agora vai responder por crime ambiental.